Você falou agora que você tem amizade com o Bruno Galhaço e tudo, você tem amizade com vários atores e atrizes, isso foi uma coisa que foi natural, já que você tá no teatro desde cedo, ou qual foi o segredo pra você? Olha, é muito engraçado isso, né? Muita gente fala assim, nossa, você é muito amigo de famosos, sei lá o que. Os meus amigos são meus amigos da minha vida inteira, eu sou um cara que eu bato no peito pra falar e ter orgulho disso. Tipo, o Bruno Galhaço, o seu amigo dele há 21 anos, ele tava fazendo, tava em Buenos Aires, indo pras chiquititas, nem era conhecido ainda. Nem era o Bruno Galhaço ainda. Não, tanto que na época ele falava que o nome dele era Bruno Gagliasso, depois que ele falou, não é Galhaço, é melhor, é mais bonito. É, pra você ver. Ah, tem essa. Tem essa. Mas, por exemplo, tipo a Fernanda Souza, 20 anos, a Karol Dickmann, a Mariana Leone, eu tenho mesmo, a Débora Seco, todos eles, é de muito tempo. Nossa relação é realmente muito forte e de muito tempo. E vem desde o teatro, né? Vem desde o teatro. É que você começou desde cedo. Foi quando você começou. Eu comecei, imagina, com 13, 14 anos, então eu fiz amigos pra vida inteira. O Tiaguinho Fragoso, por exemplo, ele morava na Tijuca. Cara, a gente ia curso de teatro junto, meu pai dava carona pra volta pra ele, pra deixar ele na José e Gino. Sabe, tipo assim... Gente, isso é muito doido, você falar essas ruas de José e Gino, um monte de Bonfins, eu falo, caraca. Tá em Manaus, tem essas coisas, não. Tiago Lacerda também. Ele namorou depois de uma menina do Grajaú, que ele vivia lá no Grajaú. Foi. Olha que é muito louco. Eu conheço esse pessoal de muito tempo, é muito louco. Ontem eu tava caminhando com a Karol aqui, né? Aí eu tava lembrando coisa, ela assim, pô, sua primeira peça, a Anívia e a Estelma moram em Orlando. Sim. Aí eu falei, pô, eu já trabalhei com a Anívia. Ela, como assim? Imagina, claro que não, nunca vi você fazer uma peça. Eu, então, 98. Olha lá, 98. Tu lembra? Eu é. Eu fazia a peça dela, aí depois ela saiu, quem substituiu ela foi a Claudia Liz. Ela, Claudia Liz. Ou aquela que foi fazer uma Alipo, que morreu três anos e depois voltou. Lembra da Claudia Liz? Lembro. Aquela modelo, aquela loura e tal. Exato, bonita. Eu não era nascida nessa época. Vai começar. Vai começar. De outra geração. Sim, outra geração. Eu entendo. Sou malhação de... Não, sou malhação de agora. E lá vamos para essa história de novo. O que você fez na malhação, Jô? Ah, eu... Cara, mas eu tenho uma história muito boa. Joguei futebol na malhação. Ela foi... Ela era a tia do Fiuk na malhação. Ela nunca tocou. Não, porque eles zoam, cara. Porque a gente já fez aqui podcast de futebol, não sei o que. E eu joguei futebol muitos anos atrás. Eu comecei com figuração. E na figuração eu jogava futebol. Ah, já mudou, hein? E dali eu comecei. E aí joguei no Fluminense, no Botafogo. Eu era do Fogatas. Não, ela era o quê? Ela era o quê? Jogadora de futebol. Jogadora. Mas por que era malhação? Aí você fazia... Eu fazia figuração. Eu queria... Olha só, não. Era assim, era o foco. Eu tinha que pegar a minha carteira de motorista e comprar um carro. E aí meu pai falou assim, eu não vou te ajudar. O que você vai fazer? Eu falei, vou fazer figuração. Acordava às seis da manhã, pegava o ônibus ali na subida da Grajoujo Acarepaguá. Ia às seis horas da manhã e ia para o Projac. Você acha que eu já bati na Grajoujo Acarepaguá? Eu já rodei na chuva. Sabe por que eu bati? Estava no telefone. Não faço mais isso hoje em dia, óbvio. Muito bem. Eu simplesmente bati num carro parado. E aí meu pai, pai, pelo amor de Deus, o carro está parado. O que é que eu faço? Foge. Hoje em dia eu falaria, sai daí correndo. É, hoje em dia, cara. Ali era perigoso, cara. Nem que meu pai falava, a gente minha irmã que gosta disso. Eu adorava dirigir lá. Meu pai falava assim, quando estava chovendo, eu falava assim, isso aqui quando está chovendo é um perigo. É muito perigoso. Os carros vêm igual um skate. Lembra daquele restaurante que tinha ali, que eu ia muito com meus pais, com meus irmãos? Tinha, que é na subida. Tinha ali. Tinha um driving logo em seguida. Pode crer. Esqueci o nome. Ainda tem, mas está fechado. O driving fechou. E esse restaurante fica polícia agora parado ali. Ficou meio perigoso ali. Direto. Direto, é. Caraca. Fazia muito isso. Eu tenho perguntinha. Meu avô tinha casa no recreio, cara. No recreio não tinha nada. Era um mato. A gente saía, a gente viu o Barra Shopping ser inaugurado, quando a gente era moleque ia pra lá e pra cá. Eu não era nascida nessa época. Eu fui na inauguração do Guatemi. Vocês foram? Eu fui. Eu fui. Cara, eu fui lá comer um cheddar no McDonald's. Juro por Deus. Eu comi a casquinha. Pergunta, pergunta. O que tu quer saber? Só para terminar de falar só dos amigos, rapidinho. Vai, fala. Então é isso. Então é uma coisa assim, meus melhores amigos da vida inteira, é porque estão na vida inteira, mas junto deles tem o Fábio, que é o meu melhor amigo, que eu fiz. Ih, eu esqueci, eu ia trazer um livro pra vocês. Ah! E é mesmo. Mas eu busco em abril. Não, eu posso. A gente vai buscar. Por favor. Pra falar, chapéuzinho vermelho. Mas aqui tá em Miami, eu esqueci de trazer. Ah, a gente pega. A gente pega, a gente pega. E aí, então meus amigos, realmente eu tenho essa felicidade de falar, tipo, é tudo de época. É tudo que a gente já sabe de cabo a rabo, como é que é cada um. Tanto que, muito engraçado, meu melhor amigo que é o Fábio, a gente é amigo há 28 anos, né? Aí ele foi em Cancun fazer a quarentena comigo, tal. Ah, eu vi, eu vi. É, o tal amigo da piscina. Eu vi do jet ski, não era? Da vida inteira. Jet ski, exato. Aí, eu queria fazer isso, ele atrasou, eu falei assim, caralho, Fábio, você falou que ia fazer isso, você não fez. Eu tô de saco cheio de você, você tem que saber responder as coisas, sei lá o quê. Ele, ah, é, Leonardo, vai ficar sem falar comigo. Eu falei, ah, tá bom. Vai brigar? Eu não te ligo mais. Você tá falando sério, você vai embora daqui a dois dias, não sei quando eu vou te ver. Eu falei, tá bom, escuro.